clipei depois olha lá no teu telegram que eu vou te mandar o vídeo da hora que eu te matei tu vai pirar eu fiz um bug que eu entrei dentro da eu fiz um bug eu fiz um bug eu vi na internet eu entrei dentro da tua box tu nem viu e te dei uma bala é foda né é fazer o que eu sei jogar tá que pariu começou o contato de história vim só armar verda é foda para que é que eu vou levar um kit médio dá para segurar com o kit médio olha o cara vei carai como eu odei essa arma mano na moral hum 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 Olha o cara, o cara vai brincar de construção logo comigo. Caraca, é uma porra da P90, velho. Leg, muito leg. Olha o cara, velho, tá lá em cima mesmo. Começou o cara pra se esconder, velho. Tem que botar outro mapa, velho. O cara tá começando a se esconder, velho. Queria saber como é que você desceu. Na moral, começar a roubar é fora.